Olá meus amores, tudo bem gente? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o meu Instagram, tá? Me siga lá, é rafaelaalto no meu Instagram. Gente, vamos crescer aqui no Instagram. Se você quer do meu canal e me seguir no Instagram e falar que é do meu canal, vai voltar a seguir vocês também, tá bom? Ativa todas as notificações, gente, pra gente, pra você receber os stories, ficar por dentro de tudo pra mim ficar mais pertinho de vocês, tá bom? Se inscreve no meu canal, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me siga aqui no Instagram, gente. Tô esperando você pra gente tá crescendo aqui também no Instagram, tá bom? Em breve terá muitas novidades, tá bom? No Instagram e também no meu canal. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos crescer junto em nome de Jesus, tá bom? Beijo meus amores, siga com Deus e até mais. Olá, meus amores. Tudo bem, gente? Hoje eu vou ensinar pra vocês fazer uma sobremesa super simples e fácil, tá bom? Que não vai num fogo que é melhor ainda, tá? Sentiu aquela vontade de comer aquele chocolate, aquela sobremesa? Então vamos comigo. Então, pessoal, eu vou usar esse chocolate aqui, tá? Ele é meio amargo, tá bom? Vou usar ele. Eu gosto bastante dele. Tô fazendo ele aqui em banho-maria, tá? Ó, derretendo ele aqui em banho-maria. Se você não tiver micro-ondas, você pode derreter ele no fogo, tá? Como eu tô fazendo aqui em banho-maria, fica mais fácil. Então, pessoal, você derrete ele, tá? Deixa bem derretidinho, tá? Então, não tem que ter pressa. Enquanto fica aqui na água morna, tá? Ele não vai endurecer porque ele tá na água bem quentinha, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui rapidinho pra gente fazer o nosso recheio. Eu vou usar o beijinho, tá, gente? Eu vou usar o beijinho porque eu acho mais simples pra fazer essa sobremesa, tá bom? Mas você pode usar aí suco, se você não tiver. Pode fazer um mousse de suco, tá? Aqui, minha pra frente, eu posso estar ensinando pra vocês. Vou pegar uma colher. Tá pegando assim, né? Vou colocar aqui pra vocês. Fica uma delícia. Eu usei três colheres, tá? Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado, tá? É bem pouquinho. E também creme de leite, tá? Uma colher e meia. E agora a gente vai mexer, tá? Mexe bem. Essa é a nossa base pra montar o nosso sobremesa. Então, pessoal, já tá pronto, ó. Ele fica assim mesmo, tá? É assim que fica uma delícia, ó. Agora, eu vou acrescentar um pouquinho de morango, tá? Mas não precisa, só se você quiser. Eu vou acrescentar aqui o morango que tá congelado. Ele tá meio congelado, ó. Tá um pouco até difícil de... Aí. Vou fazer um com morango e um sem, ó. Você mistura bem, ó. Ó. E fica bem bonito, ó. Fica assim, tá? Certinho. E agora, gente, a gente vai pegar a nossa casquinha, tá? É uma casquinha simples, tá? Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, num lugar que só vende doces, sorvete, essas coisas assim. Aí eu comprei. É bem simples, gente, o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar e vai preenchendo ela. Olha que bonito. Sim, bem. Ó, preenche bem. Deixou tudo bem preenchido, ó. Olha que lindo que fica. Lindo e gostoso. Que bonito. Aí agora, gente, eu vou acrescentar o chocolate, tá? É super simples, tá? Vou pegar aqui um pouco do chocolate que vai ficar. Ó, super simples. Você pega o chocolate, ó. E vai empurrando ele assim, espalhando ele. Olha que lindo. E gostoso, gente. Delícia. Pra você fazer pra uma visita, pra você fazer pra sua família. Ou pra criançada. Ou até pra você vender, né, gente? Você não precisa fazer de beijinho, sabe? Você pode fazer um creme. É, no pra frente eu vou ensinar um creme super simples, fácil. Pra você tá fazendo isso aqui, você pode tá vendendo, tá? E fica muito bonito. E muito gostoso. Então, pessoal. Ele já começa a ficar aquela camada já meia durinha, tá? Se você for vender, você pode colocar nesse potinho aqui, tá? Se você for vender. Se você não for vender, for oferecer aí pra um convidado, pra um amigo, ou pra você mesmo, tá? Você pode colocar num pratinho, ó. Decorar com morangos. Fica bem bonito, tá bom? Depois a gente vai abrir pra você ver como que ele fica por dentro. Fica bem bonito, tá bom? Fica bem bonito, tá bom? Então, gente, eu vou cortar ele, tá? Vamos ver como que ele vai ficar. Já tá bem devagarzinho. Tá bom? Tá bom? Olha isso, gente. Que delícia. 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 Que delícia.